Constantemente tem acontecido crimes de estelionato e golpes pela internet aqui na região de Cacoal. Desta vez não foi diferente. Um único suspeito fez diversas vítimas aqui na região. Ele foi identificado como Misael Rodrigues. A nossa equipe teve acesso inclusive a uma das vítimas, que é morador da cidade de Espigão do Oeste, na qual ela nos relatou que no último dia 28 ela colocou uma motocicleta à venda e apareceu esse suspeito pela internet, onde conseguiu o número de telefone dele através do WhatsApp e entrou em contato. Ele foi ver a motocicleta onde fez a proposta à vítima, no valor de R$ 4 mil. Ele entregou um cheque e falou que no dia 10 desse mês de setembro o cheque seria descontado, o que não aconteceu até o presente momento. Devido a isso, diversas informações foram repassadas à polícia aqui do município de Cacoal que lograram êxito em localizar ele na tarde de hoje na rua Dom Pedro I, ali no bairro Liberdade. De posse dessas informações, ele foi trazido à delegacia de Polícia Civil, onde encontra-se nesse exato momento prestando depoimento ao delegado de plantão. Inclusive, a nossa equipe teve acesso exclusivo a alguns áudios enviados pelo suspeito às vítimas. Aqui na delegacia, a nossa equipe também esteve conversando com a vítima que foi lesionada na cidade de Espigão do Oeste, onde ele relatou passo a passo como tudo aconteceu até que ele caísse nesse golpe. Além dessa motocicleta fã que foi comprada através desse estelionatário da vítima de Espigão do Oeste, ainda há uma Lander e um veículo Palio e mais um outro veículo que ainda não foi identificado, que também é da cidade de Pimenta Bueno. Dizendo a ele que ia me dar os quatro contos na moto que eu estava pedindo nela, aí pediu meu número, entrou em contato comigo, aí dizendo a ele que morava no sítio, que me tinha com gado e que tinha proposta para me fazer, que ele queria ver a moto. Achou meio para ir na cidade para poder ver a moto. Chegando na cidade, ele pediu para dar uma volta na moto, andou na moto tudinho, aí mostrou esse cheque para mim. Aí fui na loja do meu pai para poder verificar o cheque, como é que era. Aí nessa averiguação que nós estávamos vendo esse cheque lá, o cara pegou, pediu o documento da moto, ver se estava tudo em dia certinho, porque o papo de comprador, de vendedor, né? Nisso ele pegou, montou na moto, acelerou e foi embora.